Música Fala Zorkinians, Zorkinians, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zorkin Gameplay E no vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo de Naruto vs Boruto Ninja Voltagem galera Estamos aí no, é, sei lá o que, ataque e missão, tá velho Então a gente vai jogar aí mais uma gameplay aí de Naruto Mais um episódio de Naruto, episódio 2 aí de Naruto aí Versus Boruto Ninja Voltagem aqui, totalmente em inglês, tá galera? Então você pode baixar o jogo aí na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá galera, um start aqui ó Deixa eu só dar uma pausa aqui, pera aí, rapidinho Pronto velho, voltei aqui, só tava coçando minha garganta aqui Eita, tomei uma do Sasuke aqui velho Toma Sasuke Tem uma cobra aqui, agora, eita, detonei a cobra Aqui tem outra cobra Ah, foi Ah, bora lá Cadê, 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 adversários, 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 cadê vocês? Eita caramba, você não tá vendo? Vem cá sapinho Deixa eu passar pro lado de cá, senão o sapinho me pega Aí Sai Sai Vamos atravessar Aqui tem minha Que que vai tá no final Eita, agora tem a sarada Sarada, sarada Eu nunca acerto o nome dessa menina velho Foi Levei Levei Ok, ganhamos com o Naruto Ainda não sumei nele, tá galera Nenhum outro É, personagem Ganhei aí, completo Três estrelas Ah, não ganhei nenhum pergaminho ali embaixo não Se não me engano O Gamakichi apareceu aí, ó Velho Esse capítulo 2 aqui tá Ah, legal Legal, então vamos voltar aqui Aqui é mais o tutorial ainda Tá muito no tutorial Expandir o estabelecimento Aqui a gente consegue expandir Acho que é a vila, né A gente expande a vila Ok É isso mesmo Legal, a gente dá uma expansão na vila Na base da vila Aqui a gente vai pegar aqui Os negócios no restaurante A gente pega um negócio Esse Esse aqui aparentemente É o nosso Negócio de missão, né Shinobi A gente já pode Ninja card Card de ninja Vamos lá Aqui a gente faz tipo um Ah, tá Entendi Faz o avanço das estrelas dele Parece, né Exchange A gente aumenta, né O nível É tipo o Break up lá Do pokémon, né Que a gente costuma fazer Vamos ver o que Que vai mandar voltar Pra vila Tá, esquece Aqui erros Erros promoção Alguma coisa assim, né Evento Tá tendo aqui os eventos A gente aceita os eventos Aqui, ó Pra gente pegar Fragmento de herói 70 Ganhamos alguns Herói, eu acho, né Vamos voltar pra vila De novo E só voltando pra vila Vai e volta pra vila Vai e volta pra vila Aqui tá pedindo meu nome Então vamos lá Colocar o nome Ok, concluído Ok Pronto, agora eu acho que Agora eu acho que Realmente começa o jogo Não Não, não quer Aqui a gente ganhou 70 fragmentos de Sarrada Ou sarada Cara, eu nunca sei Pronunciar o nome Dessa bichinha Ok Vamos sair Sai 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 Nossa, tem muito Isso tudo é e-mail Isso tudo é e-mail Acho, né Que a gente recebe Não acaba esse trem não Eita Que monte De Negócio Aqui Deixa eu voltar Na gameplay Depois que eu terminar Espera aí Pronto Até que enfim Acabou Demorou pra caramba Mas acabou Aqui tem um monte De presente Aqui Presente box Vamos ver O que que tem Nos presentes box Aqui Se o negócio Me ajudar Aqui, né Velho Bom, galera Voltei aqui O negócio Tava aqui Saiu, velho Vamos aqui Aceitar os presentes Shinobite Isso aqui Será, ó Fragmento de Boruto Aqui, ó Vamos aceitar Aceitar todos Aqui, ó Tem muita coisa Que legal Fragmento de Sarrada, né Eu acho que é esse O nome daquela menina Mesmo Vamos aqui Vamos aqui Que a gente ganhou Alguns shinobis, ó Shinobili Obtém novo shinobi Vamos obter aqui, ó A gente tem Fragmento do Sasuke Vamos Vamos pegar o Sasuke Aqui, ó Ok Tá aí o Sasuke Depois a gente equipa Card nele Ok Vamos obter novo shinobi Tem aqui O Boruto Boruto aí, ok E tem a Sarrada, né Que a gente ganhou Aquela hora Não é isso Vamos lá Novo shinobi Aqui, Sarrada Tá aí também Sarrada Vamos pular aqui logo Ok Tem mais Não Não tem a Sakura Não tem Sakura Não tem Sakura Então vamos aqui É aqui, né galera Summoni Forte Villa Profile Não Pera aí Vamos aceitar Esses eventos Aqui Ok Vamos voltar agora Vamos ver Os meus shinobis Que eu tenho aqui Equipamento Do Naruto Tá 3 de 10 Vamos ver se eu tenho mais Não Não tenho mais Pra ele Vamos ver agora Pro Sasuke Equipamento Pro Sasuke Vamos dar o automático Aqui Ok No automático Dele Pareceu muita coisa Vamos Equipar um automático No Naruto Aqui também É Só os 3 mesmo Não tem mais Que 3 não Saco É Deixa eu ver aqui Vamos voltar Vamos no Boruto Aqui agora Equipamento Boruto Vamos dar um automático Deu 3 Aqui também Ele não apareceu Não 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 foi não Acho que é porque Ele tá lá no No Não tem nenhum Pra ela Aqui também Não Ok galera Então Estamos aí Então estamos aí Com a Sarada Uchiha O Boruto Uzumaki Sasuke Uchiha E o Naruto Uzumaki Com nossa lista De Shinobi Por enquanto Galera Eu acho Que eu tenho que ver Se tem Mais coisas Pra sumonar Aqui Ó 500 Aqui A gente Sumona 10 Vezes Né Vamos gastar Não sei como é que Eu vou gastar Aqui Vai sobrar 150 Ok Vamos gastar Aqui Vamos sumonar Não sei pra que serve Muito essa sumonação Aqui de 10 Vezes Vai 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 Onde Que eu Abro Isso Véi Peraí Eu acho Que é Minha internet Então Minha internet Tá normal Deixa eu ver Aqui Peraí Bom galera Aparentemente Não era minha internet Aparentemente Bugou lá mesmo Tá na hora Que eu fui mexer Bugou Mas eu consegui Bastante cartas Aqui ó Carta da Hinata Aqui ó Muita carta da hora Muitas cartas Do Boruto Do Do Ah Esqueci o nome Desse cara aqui ó Azuma Ou Azuma né Não sei como é Que eu pronunciei direito Mas tem bastante coisa Consegui bastante coisa aí Inclusive Deixa eu ver aqui O Sasuke Cadê o Sasuke Muita coisa Eu consegui Do Sasuke Velho Ok galera Então Eu acho que é isso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Valeu Fica assim Esse foi o gameplay de hoje Daqui Uns dias Tem mais gameplay Ok Então valeu galera Fica assim Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E aí E aí